Olha, agora na quarentena, saiu que nós estamos na quarentena, né? Eu adoraria que você cubasse na minha cama. Gente, beleza? Meu nome é Marcos Pasquim e a BuzzFeed Brasil me convidou pra ler uns tweets sedentos. Eu já vi alguns exemplos, achei muito interessante. Vamos lá, vamos brincar? Vamos ver qual é? E olha só o que tá escrito aqui. O ensaio do paparazzo dele, bons tempos de adolescência, descobrindo homens seminus na internet. Bom, eu espero que você tenha gostado. Tinha umas fotos do paparazzo engraçadas, né? Marcos Pasquim e Cubana Khan é igual a Jason Momoa em Aquaman. Até seu pai falava que ele era boa pinta. Ah, obrigado, que isso. São seus olhos. Para com isso. Nem guindaste me tirava de cima. Nem guindaste me tirava de cima. Olha, vou te falar, eu ia dar muito com esse, hein? Eu queria estar onde a Adriana... Eu queria estar onde a Adriana esteve. Tem que respeitar a Adriana. Mas ela esteve em grandes selos comigo. Eu já briguei com o meu ex porque falei do peito do Pasquim. Nem sei reagir, amigo. Você brigou com o seu ex-namorado por causa do meu peito. Sabe que o meu peito hoje em dia está branco, né? Mas é. Fazer o quê? Faz parte. Eu já vi brigas mais acirradas, vou te dizer. Primeiro crush que a gente... Ah, primeiro crush a gente nunca esquece. Obrigado. 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 Primeiro crush. Olha que beleza. Isso demonstra a minha idade. Olha que loucura. Foi com o Marcos Pasquim que eu planejei meu primeiro beijo. Pena que não deu certo. Ah! Que pena. Marcos Pasquim, posso cubar na sua cama? Olha, agora na quarentena. Sabe que nós estamos na quarentena, né? Eu adoraria que você cubasse na minha cama. Mas fazer o quê? Na quarentena vai ser impossível. Queria ser um cabelo para eu morar no peito do Marcos Pasquim. Olha que beleza. Que bonitinho. Muito carinhoso isso. Adorei. Adorei a brincadeira. É bem bacana. Bom, deixa eu dar um recado aqui para vocês. Se inscrevam lá no canal BuzzFeed Brasil. Um beijo, obrigado por tudo. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho